Abertura 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 . . . . . . Vai, 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 vai! Obrigado. 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 Está louco, pô! Salvador, para aí, Salvador! Cuidado! Cuidado! Amém, eu apareço! Salvador! Aparece! Sai de trás! Sai de trás dele! Ya de praia! Volt Stack Então, vete a cá! I то que, vete antes dele! Clates nesse momento! ... lea!! ... lea!! Sobre sua culpa! ... lea!! ... lea!! Canto! Salvador é pré, Salvador é meio. Não dá pra ser coelho. Bem, bem, bem! Não dá pra ser coelho. Ele está comando os coelho. Vá, vai, vem! Vai lá! Ai, aqui! Vai, vai! Vai lá! Ai, aí... É que eu vou, vai! Não, concentra no jogo, concentra! Não, concentra no jogo. Volte, volte! Estique o pé, Salvador! Chegavas lá! Bem, bem! Recupera a posição! Força! Bom gol! Bom gol! Ah, dá logo! Vai, dá logo! Sofa a posição! Vamos! 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 Que doceio? Vamos! Como eles foram am Stoça? Vamos! 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 É isso, vá, 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 então É isso, vá, 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 vá Vai, vá, 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 vá O que é isso? 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 O que é isso?